Seu nome? Vinícius Que série que você está Vinícius? Terceiro ano Você prestou o ENEM né? Você tem Você acha que teve uma grande contribuição nas minhas aulas de Geografia? Com certeza, um dos professores que abordou o tema da redação Meio que previu que ia cair O professor que mais contribuiu com certeza foi o senhor Certo, e na questão do conteúdo objetivo lá, das objetivas Objetivo também, várias questões por não trabalhar sem aula, mas também teve algumas que estava meio complicado para as respostas Beleza, tá isso aí, obrigado pelo seu depoimento hein Vinícius